Meu Deus, ai caralho, nossa que susto, eu achei que eu caí velho, isso foi bem assustador Por que que eu não consigo Errei Eu estou sozinha Ui Ai ai Como é que eu choro isso aqui Não da pra chorar ainda Ih, da sim Tá bloqueado, tenho que destruir essa coisa sônica antes Eu só tenho que tá em outra posição pra acertar a Ressonita Eu consegui Menino Oh Ah, é tão bom jogar com a Treus Se o meu pai me visse agora, ele ia ficar louco E a meme Eu não esconderia nada se ele confiasse em mim Como posso confiar se você mente É, até que faz sentido O cara se auto refuta Talvez se você me escutasse Eu poderia dizer a mesma coisa Ih, com quem você acha que eu aprendi? Hum Erva Uta Ai Alguém atrás de mim? Filha da p... Ô Porra E alfa Meu Deus do céu, velho, muita coisa E ai E ai Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Tem o que subir mais Tem que ir, tem uma olhada ali embaixo Por que não confia nela? Por que não me conta? Deixa ali Não dá pra descer Oi? Ai, 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 ai Meu Deus, não vou sair de novo não Ai, não morreu Toma ai Eu tenho que seguir pra cá Enfim, vai sair por aqui mesmo Eu queria abrir aquele baú lá Acho que tô indo na direção certa Queria tanto uma bússola Eu também, menino Pesadelos Pesadelos são chatos pra caralho Ah, menino, você passa por aí Não passa não É que pariu, nada a ver Um negócio desse Era só pular Era só pular, dar um mergulho Agora fodeu Meu Deus Puta Ai, caralho Meu Deus Meu Deus Toma ai, Brasil Toma ai, Brasil Ai, ai Ai, ai Cadê o teu armário que tá me atacando pedra lá em cima? Que alfa Ai, ai Aleluia Ai 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 Eu já teria me atacado, né? Ai Não Não, calma Não Não Aparentemente não vai ter nenhum bagulho novo contra esse bagulho de ouro aí Pra explodir Eu não tô triste, eu perdi o... Eu perdi o... Eu perdi o vau lá atrás Eu consigo, né? É, eu consigo Claro que sim A habilidade dele Faz o inimigo ficar... Aparecer R2 É isso Isso é muito bom Pena que demora 70 dias pra... É... Para recarregar É você aí em cima? Sou eu Olá, embaixo E aí? Já caiu na real? Caiu Quer dizer, é... Eu não vou mudar de ideia Mano Então toma aí, caralho E você não tem? É melhor do que se arrepender Não sei se concordo Mas vai lá Quem sabe você não se arrepende também Caralho Você vai deixar ele falar assim com você? Chamou teu pai de careca Não deixava É, a porta tá ali Só não esquece de gritar Se ela tentar te matar Valeu Tô me sentindo muito melhor Taca um bagulho nele de novo Por favor Taca mais uma bolinha de neve nele Pra ele ficar esperto Oi, Freya O quê? Eu não posso visitar uma velha amiga agora? Não tem nada de algo nisso, né? Só porque eu sou responsável pela morte do seu filho Não quer dizer que... Não, não, não Eu acho agora eu não mencionar isso Como, Freya? Por que eu tô usando isso no pescoço? A ponta da flecha que matou o seu filho? Boa pergunta É... Eu tô ferrado Responde isso, menina Não menciona o filho dela Prontinho Aqui vou eu E lá vamos nós Deus, ela ali Olha ela ali Freya Freya Devia ter ficado com o Sindri Espera Para O seu pai Onde ele está? Não tá aqui Ele mandou você ver? Não Ele não sabe Não devia ter vindo Ele matou o meu filho Acha que eu não vou fazer o mesmo Você é melhor que isso Vixe, ela descobriu Apostarei a sua vida nisso? O que sabe sobre mim? Sei que ainda não me matou Então, enquanto pensa Que tal me soltar pra eu poder dizer Por que eu vim até aqui? Se veio defender o seu pai Pode poupar a voz O destino dele Está selado Mas você sabe quem é o culpado por tudo Eu não posso ir até hoje Nem é necessário O Ragnarok vai pegar Ah, é? Bom, e se eu te disser Que ele veio até Midgard? Foi atrás da gente Ofereceu paz Se não fôssemos contra ele Disse que o Ragnarok Já foi evitado Ele mentiu Talvez Mas se conhece a profecia de Groa Sabe que tudo depende De um exército de gigantes Os gigantes Aguardam a guerra Em Jotunheim Não Eu estive lá Sem exército de gigantes Não tem gigante nenhum Só eu Você? Em Jotunheim Soubemos da verdade Minha mãe foi a última guardiã Do nosso povo em Midgard E ainda tem mais Os gigantes têm profecias sobre mim Eles me conhecem como Loki Eu acho que Eu tenho que Ajudar a deter o Odin De algum jeito Mas como os gigantes morreram E você não luta contra ele Você não luta contra ele O Odin já venceu Por que não trabalhamos juntos? Agora que pode lutar de novo Ainda me falta muito Mas achamos o Tir Talvez se você falar com ele O Tir está vivo? Tá Nós tiramos ele de Svartalfheim Impossível Os nove reinos estão fechados Não A gente abriu o caminho Só não sabemos pra onde ir Mas se nós estivermos juntos Já chega Basta Que isso, velho Calma aí Vai embora daqui Vai, não volte Antes que eu mude de 10 Não espere a mesma piedade Para o seu pai Tentamos, né, menino? O lixo não tentou pra caralho? Pois é Eu jogo o Left 4 Dead Eu nunca joguei, velho Parece aquele menino Que fica cantando e cai na água Parece 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 mesmo Parece mesmo, mano Obrigado por se inscrever no canal A gente metá-lo do templo do Tifo Fundidos com uma rissonita Que ecoa o espírito do guerreiro Meu pão é o ombreiro Opa Baú Certo Eu não tô morto Mas nada de respostas Então foi tudo uma grande perda de tempo O que eu nunca Vou admitir pro Cinder Não 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 tem passos longos, né? Pulou daquela distância? Que bom que eu gosto de escalar Que bom, né? Que bom que tua mão não tem mais Não tem mais nervos também O bagulho deve tá gelado pra caralho Ah, graças a Ymir Você tá bem Como foi? Eu já tava pensando Cinder, eu disse que dava conta Mas acho que ela não vai ajudar a gente Cinder Cadê seu cordão? Hã? Ah Ah, eu fiquei pensando e Me livrei dele Ela pegou Não é? Ah Hoje foi seu dia de sorte Me diz Qual foi a sensação de agir no caos? Eu Opa, que pariu Eu acabei de consertar isso Eu Vai, vai Merda Mano, mas que demônio Nossa Eu conserto depois Vamos embora Antes que mais alguma coisa Tente matar a gente É, boa ideia Boa ideia, síndrome Isso é muito Vai pensar rápido Já que você abriu o jogo e tal Nem pensar Ele vai te matar Verdade Bom Falando em abrir o jogo Eu quero a sua opinião sobre uma coisa É algo que o Escondido Meu irmão Fala aí Fala aí Eu conto no caminho Vamos lá Pode contar Eu sou curiosa Cara, esses vezes são um jato pra caralho Que pariu, velho Meu Deus Meu Deus Não, não, não Com uma erida Para você Não, 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 com uma erida para você Não, não, com uma erida para você Não, não, com uma erida para você Teve um acidente na Forja O Brok Morreu Que? Eu não podia aceitar Eu fui até o Lago das Almas em Alfheim Para trazê-lo de volta Legiões de almas tentaram me impedir Eu ainda sinto elas na minha pele Mas Eu só consegui pegar três das quatro partes da alma dele Sim O Brok acha que ele só desmaiou Eu menti pra ele desde aquele dia Mas agora isso tá me corroendo Você tem que contar Ele tem o direito de saber Na hora certa E você devia contar pro seu pai Não é a mesma coisa Sério, agora Sei não, viu? Como assim uma decisão? Eu Eu não podia ficar sozinho Quando viram ele Os outros anões Nos rejeitaram Então a gente foi embora Fizemos a nossa própria casa Bom Não dá pra mudar o passado Mas ele não define quem você é Vamos pra casa antes que meu pai acorde Acho que foi a melhor ideia que você teve essa noite Trê Trê É um Para Sim Mano, mas o tempo não passa O tempo não é diferente Me diga de outra coisa Sei lá Então eu não posso te dar um apelido? Aquilo era um apelido? Deixa pra lá, Loh Loh Esse foi Pila Percebi assim que eu disse A Mara não vai jogar Fortnite, Mimi Vamos Eu já chamei o rato pra jogar conosco Eu odeio voltar pra casa de mãos vazias Depois do fracasso com o Tyr Eu só queria... Espera um pouco, pequeno Yoto O Tyr pode não ser tudo o que você esperava Mas um fracasso? Você salvou a pele dele E isso não é pouco, não E talvez ele ainda nos ajude É Mas o meu pai não vai continuar nisso pra sempre Já deve ter escolhido nosso próximo esconderijo Bom Não vamos ser pegos e piorar tudo Quando a gente chegar Eu vou limpar nossos rastros no portal E entrar por trás E você? Haja naturalmente Mas seja rápido Tá fudido, tá na merda Vai, vai, vai Tá bom Ai, meu Deus, que textura O que me preocupa Confiamos no caminho em que eles nos querem Confio na sabedoria deles Isso é o mais próximo de ouvir algo diretamente deles Certeza de que os gigantes não iriam querer a guerra? Eu disse que eles eram sábios Pela minha experiência, isso também é ser pacífico Oi, carinha Disse que ele voltava Atreus Onde você estava? No banheiro Espero que estejam com fome Eu tô sim Todo mundo dormiu bem que nem eu? Eu já vou descer Isso é... uma linguiça? É, por aí Eu lembro que comida era a melhor Você quer tentar cozinhar pra todo mundo, ô bonitão? Eu aceito E? Atreus, estamos pensando aonde ir Ah, e pra onde vamos? Aufheim Terra dos elfos Aufheim? Se eu odeio Aufheim Pra que se mudar pra lá? Se mudar? Não, vamos atrás de informações O santuário de Groa, garoto Seu pai disse que encontrou ele lá? Groa? A guardia do conhecimento? Ah, talvez tenha um segredo lá pra eu descobrir Isso Quem melhor do que a vidente que viu tudo? Eu não sabia se você... Deixa pra lá Que ótimo Aufheim Aê Lembrem que é isso que vai levar vocês até lá Quer saber? Vou construir uma mesa maior Sobra mais Tir, você vem mesmo com a gente? Vou Assim que estiverem prontos Bom Assim que o seu pai estiver pronto Se meus conselhos podem ajudar a achar as respostas que vocês buscam É o mínimo que eu posso fazer pra retribuir Além disso Vai me fazer bem ver a luz de Aufheim de novo Aquela luz elfica é mesmo da boa Eu me mexo? Ah tá, eu tenho que me mexer pra sair, velho Tá bom Então Quem bolou esse plano? Ah, o Mimir, é claro Eu só perguntei como vocês me acharam E ele falou sobre as profecias secretas dentro dos santuários de Otna Fascinante Depois a gente começou a pensar nos santuários que já vimos E seu pai se lembrou de ter visto da groa fora do templo da luz E agora que a gente já pode ir pra Aufheim Ficou claro qual é o caminho mais prudente O homem mais inteligente do mundo não erra um passo Mesmo sem ter pés, se me perdoam a ironia Sempre gostei das nossas conversas, sabia? Sim E é bom ver você livre de novo, meu velho amigo Não Tá bom Mas Vou lá Vou lá Tudo bem? Espero que você se assiste divertido Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau